Hoje eu vou fazer um time de inscritos aqui no Bad Wars do Block Man Go Basicamente eu vi alguns inscritos aqui com essa nova opção e tudo mais, é muito fera, muito legal E vamos ver como é que vai ser jogar junto com vocês aqui no mesmo time Beleza galera, início aqui é a partida e basicamente eu tô jogando com inscritos no time Tipo, mano, é um time de inscritos, basicamente eu convidei a galera que tava aqui online e tudo mais E mano, vamo que vamo E ó, lembrando vocês, vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal que é muito importante Tô chegando a 3 milhões de inscritos e mano, muitos de vocês me pedem pra eu tipo literalmente fazer time com inscritos E jogar junto com vocês, então hoje estou aqui no Bad Wars com inscritos Mano, é o seguinte, vamo que vamo então, comprar aqui a armadura, comprar os itens, vamo ver como que os inscritos jogam e tudo mais Mano, tô muito ansioso, é muito legal mesmo jogar com vocês, porque mano, querendo ou não, vocês apoiam os vídeos Dá o like, se inscreve, me ajuda bastante E ah, é o seguinte, o aplicativo Kawai tá te pagando pra você vincular o meu código de convite Te dando dinheiro pra você vincular o código de convite É só você baixar o Kawai que tá na descrição do vídeo, pega o seu celular e faz o download, cara, não tem segredo Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora Esse é o aplicativo Kawai Basicamente, cara, esse aqui já é o meu saldo, 346 reais Bom, seguinte, tá rolando uma promoção muito legal, você convida um amigo e ganha até 60 reais Mano, é muito bom, muito legal, e pra ativar essa promoção você tem que vincular o meu código de convite O link do Kawai tá na descrição do vídeo, pega o seu celular e faz o download Feito isso, confere se esse código aqui seja vinculado, é muito importante que vincule esse código Você ganha dinheiro e também assistindo o vídeo você ganha dinheiro, é muito legal mesmo Bom, basicamente é isso aí, galera, aplicativo Kawai é muito útil, muito legal mesmo Cara, tô em time com inscritos, vamos que vamos Chamei a galera lá no chat geral e a galera colou Mano, eu fiquei muito feliz mesmo Vamos ver como que vai ser a parada aí, mano, e tudo mais Eles não são muito de digitar no chat e tudo mais, mas é isso aí, né Bom, vamos que vamos, tem esse maluco aqui E prontinho, levei Tem mais um cara aqui do vermelho que tá bem forte, mano Nossa, que isso? Ele tá muito rápido, tá ligado? Nossa, deixa eu pegar esse maluco Boa, recuperou minha vida, graças a Deus Tá, fechou Cara, eu vou ruxar Eu vou no verde, sei lá, vou dar um rolê por aqui Mano, esse cara tá muito poderoso aqui, velho Esse cara tá me no cozido assim, muito, muito badass Minha minha boa Aí não é legal, cara Bom, beleza, eu tenho aqui os verdes Vamos matar eles aqui, ó Ó, falou pra ele Vem aqui, boa E tá aqui, ó Toma E toma Mano, não dá Eu sou muito bom Eu sou muito bom nesse jogo, não dá Tô carregando os inscritos aqui nas costas, mano Os inscritos aqui vão ganhar uma win de graça, de bobeirinha Tá ligado? Porque o time amarelo é o time da vitória É o time dos inscritos Bom, vamos que vamos Let's go Let's go Deixa eu quebrar isso aqui, mano O cara colocou isso aqui, velho Tipo, por quê, meu amigo? Por quê? Por quê? E você, velho? E você? Você que é treta, mano? Tá, beleza Bom, tem outro cara aqui, ó Que basicamente tá aqui Tá, entra aqui Boa Belezinha Fechou, 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 fechou Boa Vamos que vamos A gente já vem aqui, ó Vamos tentar quebrar a cama aqui do azul Uh, uh, uh Nossa Mano, eu vou renascer com os ídios Porque eu tava com muito item caro, tá ligado? Eu vou comprar isso aqui, né? Pera aí, alguém tomou dano Hum Ok Vocês que tá que tá aí, mano Vocês que tá que tá Tá no meu time e tudo mais Fiz aquela party ali Muito legal, muito louca E, mano, é isso Sempre que eu tô online no Block Me Go Né, e eu for gravar esse tipo de vídeo Fiquem ligados, tá? Porque, mano, é muito fera, velho A gente pode jogar junto e tudo mais Se divertir e tal, né? Acho isso muito bacana Bom Vamos que vamos Tem uns caras atrás de mim Boa Vamos vir aqui, ó Calma Boa Fechou Só quebrar Quebrar não, é só matar agora Boa Tem esse cara aqui, ó Boa Fechou E tem o próximo Mano, tô jogando bem pra caramba, velho Juro pra vocês, mano Isso é louco, mano Tipo Meu Deus Mano, eu tô surreal nesse joguinho, galera Eu tô surreal Deixa o like, velho Deixa o like nesse vídeo Se você também acha que eu tô jogando pra caramba Porque, mano Eu tô, tá ligado? Eu tô Aceita Aceita que dói menos, hater Bom, deixa eu vir aqui Aqui Peraí, tem um azul aqui Sério que você veio? Sério, mano Você cavou sua própria morte agora Deixa eu por esse item aqui, cara Porque se eu for cair Eu já, né Consigo aí me manter de boa Tá, esse maluco tá aqui Nossa Nossa, que dano é esse? Ote Uou Mano Caraca O maluco tava muito poderoso Meu Deus Tá Deixa eu vir aqui Ah Senhor Pedro Eu sou seu fã Tamo junto, mano Olha o inscrito aqui do meu time GGzinho Ah Deixa eu comer aqui de novo maçã Mano O maluco me ferrou esse lazy, velho Caraca, tio Preciso matar esse maluco aqui pra recuperar minha vida Será que recupera? Não recupera Tá Ok Vamos que vamos Seguinte Eu vou encher de bola de fogo lá, cara Que bola de fogo é mais barata que TNT Então já facilita um pouco aí a kill da cama Prontinho Belezinha Só matar aqui os vermelhos E é nóis, fi Esquece, 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 esquece Boa, fechou Ah Tem vermelho fugindo? Óbvio que tem, né Tipo Isso é fato Deixa eu vir aqui Olha ele aqui Ó, tacou bola de fogo em nóis, mano Ó os inscritos, fi Ruxando todo mundo junto, mano Que da hora Bom, beleza Tem um cara lá em cima Agora com tudo Só que, mano É o seguinte, fi Desculpa Mas Assim Uh Toma Hum Boa Quase que morreu Foi muito quase TNT rebentou ali, velho Calma aí, mano Tá Eu vou acabar com ele com TNT mesmo, pessoalzinho Porque É a vida, né, mano Deixa eu ver Eu acho que não vai chegar lá Uh Não chegou Não chegou também Tá, eu vou me jogar Deixa eu ver aqui Tchau, mano E aí É 3,8 kills Muito legal esse time com inscrito, mano Bom, beleza Achei várias pessoas aqui de novo Mano, muito legal Vou dar play aqui na partida E vou jogar com eles, mano Belezinho Então, galera GGzinho, mano O que a gente vai fazer, então, velho Vai literalmente ganhar a mitad nisso aqui, velho Porque nós é bom Nós é bom, mano Tô com os inscritos Tamo unido Tamo junto Tá ligado Vocês que fazem meu canal Vocês são férias demais Então, vamos ganhar essa partida junto com vocês, velho Bom Seguinte, guys Deixa eu usar o botão da hipocrisia Que é isso aqui, né O botão que faz a ponte hack aqui Boa, beleza Vamos que vamos Vim pra cá aqui, ó Literalmente aqui, mano É muito bom, velho Sério Isso aqui, velho Que merda esse botão, né Tipo Mano, por que colocar um botão desse, mano Que literalmente faz tudo pra você, velho Bom, deixa eu vir aqui Vou comprar também o parapente Oh, oh, oh A educação A educação A educação Olha lá Serpente, sou seu fã Eba Esse inscrito conversa Muito legal, velho O inscrito comentando ali já comigo Ele é do meu time azul, né Então, mano Muito fera Valeu, Ted Por entrar na party aí, mano E tudo mais E jogar junto Mano, achei muito legal Esse sistema do Block Man Go Galera, lembrando Baixem o Kawaii Que ele tá te pagando Pra você vincular o meu código de convite Tá bom Então é isso aí, velho Boa Vamos vir aqui Belezinha Belezinha Ok, tem esse cara aqui também Que já vai rodar Fechou Meu Deus O que eu fiz? Eu apertei algum botão errado Boa Pera aí, mano Deixa eu acabar com todos eles aqui Boa Boa Tá Deixa eu vir aqui, ó Quebrei Tá Boa Vamos pegar eles, então Beleza Não vai fugir Boa Tá Ok Olha o inscrito Ferruxando comigo Da hora Tá Esse aqui tá fugindo Não, por muito tempo Meu amigo Boa Pera aí Deixa eu pegar ele Bora Esse cara Esse cara não é burro não, velho Bora Esse cara aqui É um futuro torrinho Então a gente não pode deixar ele vivo Boa Valeu o inscrito aí que ajudou Let's go Vamos que vamos Já levamos aqui o primeiro time, guys Mano, estamos jogando tipo bem pra caramba aqui Eu preciso literalmente agora ir pro verde e pro vermelho, né Então tá Vamos pro verde que tem pouco player Tem um a menos do que o normal Então acho que a gente já consegue pegar uma kill bem boa aqui Boa Beleza Ok, ok Tem outro verde vindo aqui Tá com a armadura de ouro Peitoral Pronto, pronto Fechou Tem outro verde ali Meu Deus do céu Ah, só tem verde Parem de spawnar Parem de nascer no jogo, tá ligado Boa Aí sim, ó O Ted é top, hein, mano Ted rushando junto comigo, velho Aí sim, Ted Nós que voa, bichão Vem aqui 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 Da hora Ele deixou aqui pra mim Oh, espada de diamante Vocês viram, mano Será que ele pegou? Ele podia me dar, né Ah, mas de boa Tá, vamos que vamos Ah, falta levar só o vermelho e o win Saudar o senhor Pedro no chat Que brisa Ah, tem um parapente E também, mano Tem aquela plataforma de slime Então vai me ajudar muito Lembrando a vocês que hoje teve vídeo 11 horas e 1 e meia E também no canal secundário vai ter vídeo, né Teve vídeo meio-dia E vai ter outro vídeo às 18, tá bom? O link do canal secundário tá na descrição Então é basicamente isso aí, meu amigo Bom, beleza Tem esse cara aqui full gold Fazendo tipo uma plataforma aqui na ilha dele e tal Mas tipo, mano, pra quê, meu amigo? Pra quê? Boa, beleza Calma aí Boa Os caras aqui O Zé Lutinho Né? Boa 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 Pera aí Você vai matar Esquece Acabou pra vocês, mano Acabou pra vocês Acabou pra vocês Pronto Fechou? Falta um Cadê esse maluco? Falta um cara Um cara Mano, time com inscritos é top, velho Fenomenal Tá, falta um cara, Ted Opa Tá aqui, ó Eu vi um cara invisível Mano, eu tive isso Um cara invisível Ah, na hora do meu time Tá Cadê, mano? Cadê o cara que falta? Falta um Surpresa, me adiciona Sim, galera Tô adicionando os inscritos Quebrou minha cama Eu tô adicionando os inscritos Tá Só que é o seguinte, mano Tem que baixar o código do Kawaii E Baixar o código não, né Baixar o aplicativo Kawaii E vincular meu código de convite, mano Entendeu? E é basicamente isto Ganhamos? Não, ele tem parapente Tá, beleza Esse vermelho é esperto Bora, galera Ixi Lascou-se, né, amigão? Boa Calma A barra de fogo não tava chegando Sei lá, bugou Mas é isso 21 kills de novo time com inscritos Valeu, galera que participou É nóis